O Beijo da Mulher-Aranha, de 1985, dirigido pelo Hector Bobenco. Falo com muito gosto desse filme, que é um marco no cinema brasileiro e mundial. Esse foi o primeiro filme independente a conseguir uma indicação para o Oscar de melhor filme. E deu a William Hurt o Oscar de melhor ator, fazendo um personagem homossexual. Foi a primeira vez que um personagem homossexual, assumidamente homossexual, deu o Oscar para um ator que o interpretou. A história conta sobre dois homens presos na mesma cela. Um deles, um homossexual que está preso por acusação de imoralidade, interpretado pelo William Hurt. E o outro, um militante político de oposição, claro, que está preso também, interpretado pelo Raul Júlia. No início, esses dois homens não se dão bem, tem um estranhamento. São homens de dois universos completamente diferentes. Mas o personagem interpretado pelo William Hurt começa a contar dois filmes que ele gostava muito, e que na verdade não existiam, para o personagem do Raul Júlia. E também da sua vida, da sua relação com a mãe, enfim. E acaba aproximando esses dois homens. É baseado num livro do Manuel Puig, um dos grandes escritores argentinos, do segunda metade do século XX. Algumas curiosidades do filme. Primeiro que o William Hurt e o Raul Júlia aceitaram trabalhar nesse filme sem salário. A produção pagou para eles a passagem, a hospedagem, a alimentação, e eles toparam participar do filme porque acreditaram no projeto. Outra coisa é que no início dos ensaios, o William Hurt e o Raul Júlia não estavam acertando. E aí o William Hurt propôs que eles invertessem os papéis, que o Raul Júlia fizesse o homossexual e ele o militante político. E deu muito certo. E o William Hurt até propôs que permanecesse assim, mas eles voltaram para os seus papéis originais. E a partir dali a química deu muito certo. O Babenco e o William Hurt, desde o início, começaram a se estranhar. O William Hurt tinha um jeito de falar longamente, demoradamente, e o Babenco muito pragmático. Enfim, eles não se entendiam, mas esse desentendimento entre eles não imprimiu no filme, que é muito bacana. O Babenco, inclusive, achando que o William Hurt, por não ser um homossexual, talvez não conseguisse interpretar da maneira como ele gostaria, colocou Patrício Bisso, aquela figura extraordinária, artista extraordinária, que ia ter um pequeno papel no filme, que era amigo do Babenco e que era homossexual, tinha estado na cadeia e também tinha fascinação pela mãe, para levar o William Hurt a passear por São Paulo, pelo underground, pela cena gay da cidade. O Patrício Bisso achava que estava ele levando o William Hurt para passear, inclusive, nos filmes que eles assistiam, cansado de ficar traduzindo as legendas em português para o William Hurt, começou a inventar traduções para o William Hurt. Mas, na verdade, depois o Patrício Bisso dizia que ele tinha sido o cordeiro do William Hurt. Porque, na verdade, o William Hurt estava aproveitando a oportunidade de andar por São Paulo com aquele homossexual, que já tinha estado preso, para fazer um cruel laboratório. Ele expôs o Patrício Bisso a uma série de situações difíceis, algumas até constrangedoras, que serviram para ele, o William Hurt, ver como o Patrício Bisso reagia nessas situações, para que ele depois aproveitasse isso de alguma maneira. Outra curiosidade, a Sônia Braga não falava inglês. Então, para poder fazer suas falas, ela aprendeu através da fonética das falas, quase como se ela estivesse aprendendo a cantar aquelas falas. Foi um esforço bastante interessante e que deu muito certo. Você não tem essa impressão assistindo o filme. E foi esse filme que tornou Sônia Braga uma estrela internacional. Ela está deslumbrante nesse filme, ela faz três papéis e tornou-a muito conhecida nos Estados Unidos e permitiu, inclusive, que ela para lá mudasse e tivesse uma carreira. Além do Raul Júlia, William Hurt e Sônia Braga, que são os três destaques, o filme tem um elenco de atores brasileiros incrível, que fazem pequenas participações. José Lio Gói, Nuno Leal Maia, Milton Gonçalves e vários outros atores. Então, também é bacana assistir e ir reconhecendo esses atores há mais de 30 anos atrás, grandes atores brasileiros em pequenos papéis. Um filme importante e um filme muito bonito. Um filme importante e 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 um filme e um filme importante e um filme 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 e um filme